O mercado é implacável. A vida é dura. Se não estudar, não terá chance. Frases como essas pressionam e amedrontam a maioria dos jovens estudantes brasileiros. A equipe do Juventude.com veio até a escola Ana Libória para saber quais os maiores medos dos jovens na atualidade. E aí, vamos lá? Essa é a turma do terceiro ano da escola Ana Libória com quem nós iremos conversar. Seja bem-vindo ao Juventude.com Todos nós, em algum momento da vida, sentimos medo. E na juventude, essa insegurança é ainda maior. Segundo uma pesquisa feita pelo Núcleo Brasileiro de Estágios, NUB, realizada com mais de 10 mil jovens com idades entre 15 e 26 anos, apontou que 62,70% dos participantes têm medo de ficar desempregado, 18,24% têm medo de falar em público e 12,77% têm medo de serem julgados pelas outras pessoas. Para saber a resposta sobre isso, vamos conversar agora com a Natália, que tem 17 anos. Então, Natália, qual é o seu medo? Eu acho que o medo da maioria dos jovens, generalizando mesmo, é de não conseguir se inserir no mercado de trabalho. Você acredita que a crise é um dos problemas? Com certeza. Na verdade, eu acho que é o maior dos problemas. O Pedro quer falar. Diga, Pedro, o que você tem a dizer sobre isso? Abordando um pouco o assunto que ela fala, a respeito de não ter o emprego garantido, no caso, após a sua conclusão do seu curso. Às vezes, chega a ser até isso, mas também tem muito antes disso, a questão do aluno não ter a condição financeira, a condição financeira de ingressar num curso superior. Qual é o seu medo? É o mesmo dos seus colegas ou é outro? Relevante a esse assunto, o meu medo não é muito parecido, mas pelo fato de ser um medo muito específico para mim, o meu medo é que futuramente seja tudo em vão. Eu não consiga exercer aquela opção que eu sempre quis, realizar os meus sonhos e tudo o que eu planejei para frente não seja realizado, não seja conforme o que eu planejei. Janaira, e você, o que e qual o seu medo ao finalizar agora o terceiro ano? O meu medo é não ter condições financeiras para poder cursar uma faculdade. Eu também tenho outro medo, que é de tentar uma faculdade pública, né, e ter muitos concorrentes, e aí eu não conseguir entrar na faculdade. E você, Daniel, o seu medo qual é? O meu medo não é não conseguir passar na faculdade, e sim se manter lá dentro. Porque muitas pessoas falam que é difícil passar na faculdade, mas não é difícil, é se manter. Eu vejo várias pessoas falando que é difícil ficar lá dentro da faculdade. Esse é o meu medo. O maior medo dos jovens, querendo que no mundo todo, é que eles têm medo de, tipo, decepcionar os pais, que talvez os pais querem que eles se formem numa área, mas o próprio filho tem o seu próprio sonho. Não é o sonho dos outros, e sim o meu, entendeu? Eu não ligo para o que os outros pensam. Mas você acredita que o seu medo é pela questão do julgamento das outras pessoas, pelo que seus amigos, ou seus pais, ou seus parentes, o que eles vão dizer a respeito da sua escolha? Sim, porque isso fica muito complicado, porque meu pai quer que eu seja agrônomo. Então, bom, eu vou falar, pai, eu quero medicina, então o sonho é meu. O repórter Caio Grambel foi até o psicólogo Wagner Costa para entender o porquê desses medos. Então, Wagner, qual é essa dificuldade? Por que esses medos são tão frequentes na nossa juventude? Nós temos uma questão que é a educação. Nós não temos uma educação que ela forme o jovem para enfrentar os desafios da vida. Geralmente, a nossa educação, ela parte em cima de uma cobrança. Então, nós não temos um treinamento da vida, coisas da vida. Por exemplo, que nós encontramos muito esse medo nos adolescentes quando estamos em sala de aula, o medo de falar em público. Todos nós deveríamos ter um treinamento básico para falarmos e expressarmos nossas ideias de forma mais simples e mais livre possível. Nós não conseguimos fazer isso. Uma outra coisa com relação à cobrança é o que a própria sociedade nos cobra com essa questão do parecer, não do ser. Então, você tem que ser um sucesso. E o adolescente de hoje, ele vive essa ideia de que ser um sucesso é ganhar bem, ter dinheiro e ter sucesso profissional. E ele esquece do sucesso na vida. Então, muitas vezes, você não precisa ter um curso universitário, especialização, mestrado, doutorado, para viver bem. Mas nós temos a impressão de que é isso que vai nos fazer feliz. Agora, eu diria para o jovem que nos escuta que é necessário que ele estude sempre e que ele esteja sempre buscando crescer, porque as oportunidades vão surgir. próxima. E aí E aí